Para tudo, que hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível que eu conheci há muito pouco tempo no Rio de Janeiro e que me contou a história dele e que eu achei, assim, show. E aí eu pedi pra ele gravar um vídeo no canal aqui pra gente pra contar um pouquinho da experiência dele de vida. Ele é super novo, ele só tem 29, mas ele já tem uma super história, assim, que eu achei muito interessante trazer hoje pra contar. Tiago Delos Reis, é isso? Falei certo? É isso. É isso, falei certo. Muito bem. Tiago começou super cedo, assim, na novela. Conta um pouquinho da tua história. Eu comecei, na verdade, antes da novela, eu comecei no teatro, né, com 7 anos. E por que você resolveu fazer teatro? Como que você entrou no teatro desde pequeno? Foi muito sem querer, na verdade, porque eu queria ser atleta, queria ser jogador de futebol. E por uma, acho que não coincidência, eu tinha um grande amigo e ele já fazia teatro. No dia, calhou de eu não ter treino e eu tinha que esperar minha mãe me buscar, tinha 7 anos de idade e ele tava lá. Falei, ah, cara, fica lá, na aula. Enfim, se você quiser fazer, você faz. E aí fiz, de fato. Foi sem querer, então? Foi totalmente sem querer, nada planejado. E desse dia eu cheguei em casa e falei, cara, eu quero deixar de fazer judô, fico só com futebol e quero fazer teatro. E eu falei, cara, eu quero fazer aí. Ah, mas não tem nada, já tá tudo fechado. Não, mas deixa eu fazer, deixa eu entrar aí. E aí acabou de... Foi uma coisa que eu... Depois, no ano seguinte... Com 7 anos, é isso? Com 7 anos. Você chegou e falou, deixa eu entrar. É, eu falei, ah, deixa eu entrar. Tá determinado desde cedo, já. E aí depois você entrou pra sua primeira novela, que foi... Esplendor. Esplendor. E depois, como é que foi a sequência? Você foi fazendo vários novelos. Depois foi muito natural, na verdade. Eu saí de Esplendor no ano seguinte. Já teve uma outra novela da mesma autora, que era Ana Maria Moretson, que foi Estrela Guia. Dali eu já conheci um grande amigo meu, que é Edson Caetano, que eu tava te falando. O Ulisses Cruz, que é um grande diretor de teatro. Meu grande mentor, depois que a gente se conheceu. E a gente foi fazer teatro. Muitos anos depois eu me tornei assistente dele. A gente se tornou sócio. Mas, acima de tudo, uma grande amizade. Foi quem me apresentou e me apresenta até hoje muita coisa. Que você fala, meu Deus, de onde esse cara tirou essa referência? Então, a coisa foi muito natural acontecendo até essa transição pra eu trabalhar com produção e direção. Que é o que você faz hoje. Que é o que eu faço hoje. Então, assim, na fase da adolescência, o que tu acha que foram as suas características principais? O que você teve que fez você aproveitar essa fama? Fez aproveitar tudo isso que você viveu de uma maneira saudável? Que só trouxe bem pra você? Eu acho que, assim, eu sempre tive uma criação muito de disciplina. Não é o rigor, mas ter o foco. Você quer? Então, vai e faz. É só... Não dispersa. Então, isso foi uma coisa que sempre foi muito presente. E quando eu comecei a trabalhar, obviamente, isso... Isso aflorou ainda mais. Porque eu precisava ter foco. Eu tinha muito pouco tempo pra fazer tanta coisa. Então, eu tinha que, desde cedo, aprender a lidar com o meu tempo. O tempo de estudo é o tempo de estudo. O tempo de jogar bola é o tempo de jogar bola. O tempo de trabalhar é o tempo de trabalhar. Mas você sabia muito o que você queria, né? Tu era muito determinada, né? Isso faz uma diferença... Isso faz uma diferença, assim, brutal. E a gente fala muito isso no programa Geração Zimago. O quanto que é importante você saber o que você quer. E depois que você identificou o que você quer, você ter foco. É aquela conversa que a gente tava tendo em autoconhecimento. Total. Você olhar pra dentro e falar, pô, eu gosto pra caramba disso. Pô, isso pode dizer alguma coisa. Sim. Lá na frente, isso pode... Ou não. Mas o fato de não ter também pressão. Eu acho que também ajudou muito. Ninguém me pressionou a nada, a escolher nada. Foi natural. Minha família não tem nenhum artista. O único mais próximo disso que tinha era meu avô, mas era uma questão de hobby. Você é formado em quê? Eu sou formado em gestão empresarial e especializado em gestão de cidades e empreendimentos criativos. Ou seja, bem... Bem próximo. Mas é próximo. Depois que eu comecei a trabalhar... Porque você faz hoje. É, na verdade, eu fui por esse caminho depois que eu comecei a trabalhar com produção. Falei, eu preciso de ferramentas e de conhecimentos e competências que vão me auxiliar a fazer isso melhor. Entendeu? Super focado, Thiago. Thiago, o que você tem pra dizer, então, pros nossos ímãs, assim, essa geração de jovens que a gente quer formar, que tenha isso, que tenha atitude, que tenha foco, que saiba o que quer e que realmente consiga conquistar todos os seus objetivos e serem adultos muito mais preparados, assim. Que recado que você tem com toda essa tua bagagem aí de história desde muito cedo e acho que é por isso que conversando com o Thiago a gente sente o quanto ele é maduro, assim, né? O que que tu tem a dizer, assim, pra eles? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu adotei isso como lema de vida é de que a vida é de quem vai pra cima. Vai pra cima. Pode não dar certo. Acontece, mas você tem que tentar. E tentar com muita paixão, com muita vontade, com muita garra. Você vai querer desistir. E é aí que você tem que provar pra você o quanto você quer. E a outra coisa é disciplina, foco. Foco é o que vai fazer toda a diferença entre você ser um profissional ou uma pessoa na média e você ser uma pessoa realizada. Às vezes não financeiramente, não numa baita posição, mas com você, que eu acho que é o ponto principal. Você tem que fazer aquilo que você ama. Perfeito, então. Obrigada por ter vindo. E é isso, gente. Faz todo aquele kit youtubístico que eu sempre falo. Se inscreve no canal, comenta. Espanca a sinetinha. Adorei essa. Muito bem. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Tchau